Olha, para corrigir um erro do sistema que aconteceu no ano passado, 154 mil trabalhadores devem receber o abono salarial a partir de hoje. Para saber quem tem o direito de receber, quem vai receber esses pagamentos, nós vamos conversar com a advogada trabalhista Esther Sanches Pitaluga. Bom dia, Esther. Obrigada pela presença aqui. Quem são essas pessoas que vão aí receber esse pagamento agora? Bom dia. Quem são essas pessoas? São trabalhadores que em 2019 trabalharam de carteira assinada por pelo menos 30 dias. Ainda são aqueles que recebem até dois salários mínimos e que no ano de 2019 já tinha inscrição no PIS-PASEP há cinco anos, ou seja, desde 2015. E também desde que a empresa deixe os dados do trabalhador atualizados na RAIS ou no E-Social. E como é que o trabalhador vai checar se ele tem direito a esse abono? Tem algum site, algum canal? Quem recebe o PIS, quem é o pagador é a Caixa. Então, é possível consultar pelo Ligar no 158 ou através dos aplicativos, Carteira Digital, Caixa Tem e Caixa Trabalhador. Lembrando que é sempre bom atualizar esses aplicativos antes de consultar quem tem direito. Como é que é o cálculo desse benefício? Porque a pessoa, às vezes, lá em casa fica animada, fala, nossa, opa, eu tenho um dinheirinho. Aí você vai olhar, chega lá, centavos. Como é que é isso? Como é que é o cálculo? Depende do valor do salário, obviamente? O cálculo depende. Se você trabalhou 12 meses, você vai receber um salário. Hoje, R$ 1.212. Se você trabalhou, a exemplo, 3 meses, você vai receber 3 dozeavos. Ou seja, é proporcional à quantidade de tempo que você trabalhou de carteira assinada no ano de 2019. E também, lembrando que algumas pessoas já receberam esse valor, porque foi uma pane no sistema deles, então, algumas pessoas já receberam. Então, realmente, tem que confirmar antes de ter certeza que recebeu, não é porque você trabalhou em 2019 que você vai receber. E como é que você sabe se você foi um dos premiados com essa pane, né? Porque foram 154 mil trabalhadores. Sim, realmente, você tem que fazer a consulta. Quem recebe o PIS, junto à Caixa. E quem recebe o PASEP, junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai disponibilizar um link no site, ou você pode entrar em contato com a central deles. Já a Caixa, através dos aplicativos, ou ligar no 158. Ah, podia facilitar e mandar uma mensagem para a gente saber quem é que tem o direito e não, né? E quem não tem. É por isso que, muitas vezes, esses montantes de dinheiro ficam perdidos lá. E de vez em quando eles falam, ó, vem buscar, porque tem dinheiro aqui acumulado. As pessoas vão deixando, né? Porque nem sabem que está lá. Sim, muitas pessoas nem resgataram em 2020, 2019, até 2021. Quem tinha direito de 2019 e já estava disponível, muitas pessoas nem resgataram o valor. Então, essas pessoas que não resgataram, elas vão começar a poder resgatar a partir do dia 31 de março. Já as pessoas que realmente fizeram parte desse pane que aconteceu em 2021, a respeito de 2019, elas podem começar hoje. O PIS começa o pagamento hoje e o PASEP dia 15. Então, é hoje, gente. Vai lá e faz a consulta para ver se tem esse valor residual lá. Obrigada, viu? Pelas informações, a gente agradece. Obrigada, bom dia. Bom dia.